E... Fala galera, esse é o Ibiza, mais um vídeo aqui no canal, galera, hoje estamos aqui de volta pra mais um episódiozão insano, pra mais um vídeozão insano de mini DC Plus Depois de um tempinho aí, se trazer vídeo Essa semana demorou um pouco mais pra sair episódio aqui, tá saindo episódio de costume, eu gosto de colocar na segunda e na terça Tá saindo hoje, na quarta-feira, eu tô gravando esse episódio na quarta-feira, provavelmente vai tá saindo na quarta também Mas sem muitas delongas, o episódio de hoje tem muita novidade, muita coisa que mudou aqui Inclusive o local que eu estou, e vamos lá Primeira novidade é que a gente já está na quarta-ilha Pra quem lembra, no último episódio, eu invadi o bunker da terceira ilha, porque eu já tinha encontrado os três helicópteros de lá E também já tinha encontrado a localização do bunker, então eu fui lá, invadi o bunker Explorei todo um lado e ficou o outro lado pra explorar Só que na segunda-feira, ou foi na segunda ou na terça, eu abri uma live aqui no canal Acho que foi na segunda-feira mesmo E foi a volta das lives, o retorno das lives que eu prometi há muito tempo e não tinha trazido ainda E nesse retorno, eu continuei de onde eu estava, eu continuei a explorar a outra parte do bunker que estava faltando E quando eu terminei, eu avancei aqui pra quarta ilha, ou seja, aquele bunker eu já explorei todo Consegui alguns itens novos, alguns equipamentos, algumas coisas diferentes O loot tá um pouco diferente também E eu avancei pra quarta ilha, e aqui na quarta ilha a gente tem algumas novidades também já pra mostrar Porém, eu tenho que tomar cuidado com esse zumbi aqui Aqui, deixa eu abrir o mapa Pronto, aqui na quarta ilha a gente explorou uma boa parte desse mapa Essa área toda aqui, essa área de baixo também, já encontramos também o ponto secreto dessa ilha E usando o rádio eu consegui achar a localização desses dois helicópteros e em uma missão a localização do bunker Ou seja, a gente já começou muito bem aqui na quarta ilha, já demos uma explorada boa Eu já fui nesse helicóptero aqui, eu já fui nele Agora falta esses dois helicópteros da direita Aqui falta mais um, que nessa ilha serão quatro E sobre os meus recursos, meu loot, eu tô com minha mochila descalada ainda Que inclusive tá bem ruim de durabilidade E minha roupa tá bem ruim também, tô com um colete que não tem slot E basicamente é isso, tô com muita munição de 762 Tô com aquele scope ainda, uma bandoleira Tô torcendo muito pra encontrar uma mozinha Mas por enquanto tá difícil de achar ela, né Quando eu achar uma mozinha também vai ser uma reviravolta muito boa aqui Porque a gente vai ter muita munição pra poder trocar tiro Tanto com bandido, tanto com zumbi e tal Ó, tem uma casa mata aqui que eu tinha pra fazer atenção Então basicamente o vídeo de hoje é continuar nossa exploração aqui Conseguir recurso como comida e água que tá sendo muito escasso aqui Tá faltando muito comida e água aqui Água nem tanto, por causa dos cantil dá pra encher Mas comida tá faltando bastante E nesse outro momento eu precisamos mais de água também Porque eu tô sem Eu não passei por nenhuma cidade ainda que tem uma bomba d'água pra me encher Então Estamos com esse Com esse impasse aqui, né É, eu vou terminar de explorar essa área aqui de cima Toda essa área aqui de cima do lado direito E depois eu vou pros helicópteros ali Ó, aqui tem um acidente militar Opa Ó, tem uma mochila daqui Aqui, um colete de alta capacidade já vai ajudar Gasolina Seria bom se encontrasse agora um carro Encontrar um carro agora seria bom pra poder Opa, opa Tenho que tirar meu colete e minha mochila Pra conseguir tretar com eles aqui Porque senão eu vou acabar rasgando e não vai ser nada bom Eu preciso também conseguir encontrar água aqui rápido Senão eu vou acabar morrendo Porque o meu personagem já tá morrendo de sede E já tá perdendo vida pra caramba aqui, né Mas é essa cidade que eu creio que a gente ache Vamos lá Preciso encontrar uma fonte de água boa logo Essa cidade aqui, se não me engano, não tem bomba Ou tem, não lembro Acho que não Ó, mais uma habilidade Eu vou colocar essa habilidade aqui Pegar essas frutas aqui Que já vai ajudar no A recuperação da Da barra de sede aqui Eu preciso gentilmente encontrar uma mozinha Porque eu tô com muitas, muitas sonhas dela Opa, opa, opa A cidade aqui vai ficar meio ruim pra explorar ela Por causa desse zumbi chorão que tá aí Eu vou Perder vida aqui, não vai ser nada bom Eu vou ver se consigo dar a volta e Colutear pelo menos outra casa Que esteja do outro lado Eu tenho que tomar o máximo de cuidado possível Pra não Pra não morrer agora Eu tô mais ou menos avançado aqui Não posso morrer Nossa Perdi tudo pra não chamar a atenção do zumbi Acabei chamando Tentar despistar eles aqui Tomar cuidado também pra não perder minha mochila E Eu também preciso encontrar Outro saco de batata Pra fazer aquele baú Que foi adicionado Aquele baú de pano De saco e tal Já vai ser uma boa adição pra mim Porque eu já vou conseguir guardar meus índices Enquanto eu não tenho uma tenda Opa Consegui chegar aqui Eu vou Deixar aqui Essas coisas E vou matando esses zumbis aqui Na porrada mesmo Mesmo que eu perca um pouco de vida Pode levar esse Pelo visto eu já passei por essa cidade aqui O loot não resetou ainda Porque tem algum loot aqui do lado de fora É A vida do meu personagem já tá bem baixa já Preciso adiantar meu lado e Consegui encontrar comida Eu vou vir aqui pra parte de baixo Tem um hospital ali Opa Mais uma munição de 762 Mas eu não tenho esse Ah tem um Vou pegar aqui Aqui pra baixo tem um Que parece ser um grupo de sobreviventes E Tem um hospital aqui No hospital vai ter uns pau de De recursos Melhor Opa Esse aqui é um grupo de bandida Ó Tá tendo uma troca de tiro insana aqui Eles tão perseguindo alguém Só que eu não sei quem é Eita Eu tenho que sair da visão dele Que se eu tomar uma ajuda de tiro aqui Eu vou morrer Ah não 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 Será que eles vão me perseguir Espero que não Estou agora morrendo de sede Com a vida baixíssima Estou em estado crítico pra caramba aqui agora Vou consertar mais minha mochila Será que tem algum item de cura aqui? Uma bolsa de sangue ou coisa do tipo? Não tem curativo, mas eu... Isso aqui vai me ajudar Tem um refrigerante aqui nesse... Isso mata esse subir rápido Caraca, eu tenho que dar volta Opa, agora sim Só que esse refrigerante ainda não vai ser o suficiente pra conseguir recuperar Ai, caramba Tem que tomar cuidado com esse subir vermelho Que ele é forte pra caramba E tem dois ainda Vamos contar com a sorte que a gente consegue matar os dois sem problema Ó, consegui Já cura aqui Tem mais um refri aqui Acho que com esse segundo refri aqui que ele spawnou já dá pra... Já dá pra curar Acho que com isso já dá pra gente curar Agora eu espero aqui dentro do hospital Nosso personagem dá uma recuperada boa Passamos por um aperto insano aqui agora Com grande risco de morrer, mas... Acho que deu um jeito, né? Ó, o grupo de bandido parece que está se aproximando Eu não sei Sim, sim, eles estão se aproximando Vou ter que sair daqui Vamos pegar Caraca, eu preciso de espaço Opa, pegar meu colete aqui Eles estão bem próximos aqui Tem que tomar cuidado Que se eu levar tiro com esse pouquinho de vida que eu tô aqui Provavelmente eu vou acabar morrendo Acho que dá pra lutear aqui antes deles virem Ok, já dá pra gente se retirar daqui Vou vim pra essa cidade aqui da direita Ver se a gente consegue mais algum pouco de recurso Eu preciso muito de munição pra conseguir acabar com esses bandidos, velho Munição não Na verdade eu preciso de... De uma arma pra munição que eu tenho, né? Até então não desbloqueei tantas áreas militantes Então só tem essa Então deve ter massa aqui pros cantos do mapa Vou pro lado direito do mapa Ah, deixa eu tá bebendo isso aqui Então bora lá Vamos olhar aqui nessas garagens É, eu vou levar esse capacete de moto aqui Que tá valendo mais a pena Bósforos Não Isso aqui eu não quero Aqui o que parece ser comida Tá pegando também E eu acho que por aqui é só isso Eu vou terminar a exploração pro lado de cima aqui do mapa Essa parte de cima aqui agora Pra ver se... Ih, espero que a gente encontre alguma base militar aqui por cima, né? Ó, encontrei um carro que eu tava querendo Que eu tava precisando, na verdade Deixa eu já pôr isso aqui Colocar a gasolina nesse carro aqui Agora a exploração vai ficar um pouco melhor Deixa eu ver se ele tem durabilidade pelo menos Tá com uma durabilidade legal Ou um pouco de gasolina nele Inclusive a gente vai precisar de um carro Pra poder avançar pra próxima ilha Que é a quinta ilha E na quinta ilha Nessa ilha aqui que a gente tá Tem um carro novo que foi adicionado Que dá pra... Que ele tem uma espécie de metralhadora em cima E a gente vai tentar encontrar ele Pra poder avançar pra próxima ilha com ele Que é bem melhor, é bem mais fácil Então basicamente é isso Bora aqui pra parte de cima agora Terminar essa exploração desse lado aqui Ó, acho que esse posto de gasolina Eu não tinha passado nele Eu não tenho certeza Ah, passei, passei Tá o porta-mala aqui aberto Tem um acidente militar aqui em cima Sim, munição de 357 E uma máscara de gás Nada de... Nada que eu esteja precisando Deixa eu baixar um pouco o volume aqui Bora lá Vou matar esse zumbi tudo de carro aqui Porque eu tô sem munição Pra evitar ficar perdendo... Perdendo vida Caraca, não morre Ok Agora eu vou ver o que a gente consegue encontrar aqui Uma vental Curativo Tava precisando O que tá mesmo em grande falta aqui É munição Ou uma arma que pegue Para as munições que eu tenho Quando eu encontrar isso aqui Vou ficar muito mais tranquilo Na gameplay aqui Mas por enquanto a gameplay tá bem... Bem... Apertada Bem... Complicada aqui pra gente A gente tem alguns recursos Mas outros estão em falta Aqui conseguimos mais alguns recursos Acho que morrer de fome A gente já não vai morrer mais aqui Deixa eu pegar isso Ok Esse lado do mapa quase inteiro já foi Eu vou só ter aquele cantinho lá Pra ver se não ficou mais nenhuma cidade Ou coisa do tipo Só pra ter certeza mesmo Esse cantinho do mapa aqui Essa parte aqui de cima Eu acho que não tem mais nada pra cá Mas eu vou dar uma verificada Parece que não tem mais nada Minha gasolina já está acabando também Vai ter só um pântano aqui Nada demais Eu vou usar o restinho da gasolina que sobrou Pra chegar pelo menos aqui É... Aqui no meio do... Mais próximo desse vilarejo aqui Agora a gente vê aqui pra esse lado direito Termina essa parte de cima Ficou um pedaço aqui no meio do mapa Mas eu vou passar por lá ainda Ainda tem... Tem bastante tempo pra explorar essa ilha A gente ainda vai no bunker dessa ilha aqui Ainda tem bastante coisa pra fazer nela A gente vai procurar o carro militar ainda Então tem bastante tempo Eu não sei o tamanho que tá ficando esse vídeo Então... Eu vou adiantar... Os passos aqui pra chegar... Nessa área aqui do mapa Assim que eu chegar aqui Eu dou uma olhada E se tiver tempo ainda A gente continua o vídeo Continua a exploração Mas se não... É... Não tiver muito tempo Tiver ultrapassado o tempo Eu vou... Tá encerrando esse vídeo por aqui A gente continua no próximo episódio Ó... Tem... Bastante tempo de vídeo ainda Então bora ver o que... O que esse grupo de sobreviventes aqui embaixo tem pra gente Tem um grupo aqui Bora ver se a missão é interessante Como eu tô com o meu carma em 100 Toda vez que eu... Passar por um grupo Eles vão conseguir... É... Me dar um item Opa aí me deram o que eu precisava Em munição de 12 Munição de calibre 12 Que eu tô precisando bastante Eu vou jogar esse aqui fora Esse item aqui fora Eu vou pegar... Essa munição de calibre 12 Agora a gente já tem munição na nossa minha 12 Já é alguma coisa, né? Deixa eu ver o que... Eles querem... Eles querem uma tetraciclina Em troca de... Três ação militar Aí se encontrar tetraciclina Acho que vale a pena Eu só vou tomar cuidado aqui pra... Ó... Mais munição de 162 Porém eu não tenho mais espaço pra levar Preciso muito, muito mesmo Encontrar um almuzinho Tem que tomar cuidado pra mira do... Do sobrevivente não vir pra cá Opa... Caraca, ainda tomei um golpe Tem que matar esse zumbi aqui logo Pra ele não ficar chamando a atenção dos outros Aqui não tem nada Essa cidade aqui eu já passei Passei por ela só de relance mesmo Eu vou... Pegar isso aqui E já vou continuar lá pra... Explorando aqui pra direita, né? Pra ver o que tem aqui pra direita Eu... Eu creio que nessa área aqui Nessa parte dessa... Nesse lado direito Deve ter bastante base militar Até porque eu só consegui desbloquear até agora duas Que foi... Duas não, apenas uma Então esse lado de cá Deve ter bastante base militar Pelo que eu tô prevendo, né? Bora ver se minha... Minha experiência de jogo vai... Vai contar agora, né? Essa parte mais aqui de cima Inclusive chegando um pouco mais pra cá Eu vou usar novamente o rádio Mas eu creio que nessa área aqui Não vai ter mais nenhum helicóptero Eu acho que o próprio... O quarto helicóptero deve estar por aqui Por baixo Mas pode ser que eu me engane, né? Ó, tem um machado aqui Tá quase a mesma durabilidade que o meu O meu tá um pouco melhor Deixa eu usar o rádio aqui pra ver Olha Me enganei mesmo Tem mais um helicóptero aqui Então a gente já encontrou Todos os quatro helicópteros dessa ilha Só que falta aí nesses dois aqui, ó Eu só fui nesse e nesse Faltam aí nesses dois aqui Pra ver o que tem aqui Parece que tem um conjunto de limpeza E um colete Dito certo Um conjunto de limpeza Que eu vou tá levando Pra espaço E até então Nenhuma base militar por aqui Eu creio que tem mais espaço pra cá Ainda tem chance de ter alguma, né? Deixa eu pegar essa aqui Opa Bora Pode ter uma bem aqui no cantinho do mapa E pode ser também que não tenha Mas eu creio que sim Pode ter um pantano aqui Grande pra caramba Me atrapalhando É, aqui não tem nada Opa, um SKS Não é o que eu queria não, mas Tá com munição, então Deixa eu tirar essa mira Colocar essa nela Pegar essa RDS aqui Não é o que eu queria Mas já serve Ah, preciso tirar alguma coisa aqui Pra levar esse bacon Vou precisar dessa comida depois Colocar essa badoleira Essa mira aqui Ela é insana de precisão Olha o tamanho que a mira fica Isso porque é na SKS Se eu fosse no almozinho Estaria menor ainda Porque a almozinha é um pouco mais precisa Um outro machado aqui Esse tá pior do que o meu também Bora descendo aqui agora Ó, dito e certo Eu tenho uma base aqui Eu tenho algumas munições de 12 Tenho essas munições de SKS aqui Dá pra gente entrar aqui nessa base tranquilo Não sei Ó, tenho mais dois tiros de SKS Espero acertar a headshot Acertei em um Acertei no outro Boa Essa mira é muito boa Chegou de noite aqui Eu já vou estar dormindo com o meu personagem Eu vou estar bebendo isso aqui Eu vou estar dormindo com o meu personagem Pra não passar muito tempo aqui Perder muito tempo esperando Ficar de dia, né Aproveitar que vai estar de noite Subir vão estar um pouco cegos Eu vou aproveitar pra matar eles de 12 Opa Tirar minha mochila aqui Meu colete E Isso aqui Acho que esse aqui dá pra gente matar Chegando por trás dele Que ele não vai perceber a gente Nossa, consegui matar ele Bora dormir aqui agora Com o nosso personagem Pra pular essa noite aqui Aqui Já está quase de manhã Sobrou aqui ainda um bacon Já dá pra gente preencher um pouco mais Da nossa barra de De fome Só estou sem água e comida agora Eu tenho mais um tiro na mini 12 Eu vou estar segurando ele Mas se eu for sair daqui da base Eu vou Vou estar pegando aquela pistola Que o zumbi militar do que spawnou E acabei contando mais um scope aqui Esse scope aqui também serve pra SKS É o scope PSO Ele tem uma precisão muito boa Ele dá aqui Mais 15% de chance de headshot E Deixa eu ver essa mira aqui que eu estou Qual a porcentagem de De headshot que ela aumenta 25% a mais Ou seja, essa aqui que eu estou ainda é melhor do que a PSO É como eu disse antes Essa aqui é o melhor scope do jogo Então E aqui Tropa Tá Eu vou marcar aqui Tá a ponte Que a gente precisa pra poder Atravessar pra quinta ilha Ó, acabei cortando ela aqui Bem do lado da base É... Então já sei já onde tá Quando eu precisar ir pra quinta ilha Eu já não vou precisar procurar tanto É só saber onde tá essa base aqui E pelo visto essa base aqui Não tem mais nada de interessante Eu vou só pegar essas munições aqui Essa coach Tirar essa munição aqui Ó, deixa eu organizar essas munições todas aqui Eu consegui um... Uma mochila de montanhista inteira Só de munição Esse aqui é muito bom Porém eu ainda não tenho Ainda não tenho a... A arma pra essas munições Ainda não tenho a mozinha Tenho aqui dois scopes Kit de limpeza Serra Bandagem Algumas coisas bem úteis Mas bora lá Vou continuar descendo aqui Porque eu quero que tenha mais base militar Por esse lado aqui Eu preciso também muito encontrar um bombeiro Algum... Algum lugar pra preencher meu... Meus dois cantinhos Porque... Eu tô ficando com sede sempre aqui Tô sem... Conseguir encontrar recursos Conseguir encontrar um... Uma bebida aqui Ó, encontrei Falei do bombeiro Acabei encontrando um aqui Esse aqui vai ser muito bom Espero que não tenha nenhum zubhook por aqui Comida Tô precisando também Vou fazer a limpa aqui agora Já vamos aproveitar essa bomba d'água Nossa, a mira do personagem tá bem... Tá bem insano, ó Consegui bastante munição aqui agora de .45 Deixa eu gastar essas outras aqui com esse zumbi aqui de cima Ó, consegui mais uma bebida aqui que eu tô precisando Seria muito bom agora se eu conseguisse encontrar logo outro saco de batata E a corda que eu preciso pra fazer o baú de panos O baú de... Com os sacos pra poder guardar esses índices aqui Tipo essas miras, essas coisas aqui Que eu não tô precisando no momento Tem uma magna aqui com munição, mas eu não quero Bora preencher um dos cantinhos aqui Provavelmente não vai ter água pro outro Não vai ter Mais bebidas Prova, se chegaram até aqui, deixa o like aí Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos ainda Tão conhecendo o canal agora Se chegaram no canal agora Tão gostando dos vídeos Tão gostando da série Por favor, se inscrevam aí Vocês me apoiam muito se inscrevendo Aí eu vou tá vendo que vocês tão gostando da série Tão gostando do meu conteúdo E vou tá trazendo mais E... Comentem aí Digitem nos comentários O que vocês tão achando da série Alguma dica Alguma coisa que vocês acham que Eu posso fazer aqui Pra deixar a série melhor Tá cheio de zumbi Todos do lado de fora do bar Meio estranho isso, mas Opa Interessante isso aqui Deixa eu ver esse capacete Pra ver se não tá melhor que o meu É, tá a mesma coisa Tem mais um zumbi aqui fora Vou aproveitar pra matar Pra... Farmar XP Ó, tem um Molotov aqui Eu vou jogar essa mira RDS fora Pega esse Molotov Eu preciso levar essas bebidas comigo Tem uma aqui que eu já vou beber E eu vou precisar consertar essa pistola Pra conseguir usar todos os munições Então eu vou usar esse kit de limpeza Na minha pistola E eu vou levar essa outra bebida Ó, comida que eu tô precisando Ó, estamos indo bem A gente saiu de uma situação bem ruim Pra uma situação melhor Já temos arma, munição Conseguimos alguns recursos Que a gente tava precisando Tá interessante agora Mais ou menos interessante Essa mira PSO Também eu vou jogar fora Não faz sentido levar uma PSO Quando eu tenho a melhor mira do jogo, né E ela serve pra as principais Armas de longo alcance Então eu não vou estar levando essa PSO não Tem um grupo de sobreviventes aqui embaixo Eu vou estar passando pra pegar algum item com eles E ver também que missão eles querem Bora ver primeiro aqui a missão Eles querem... Um bife em troca de munição de 5.56 A missão não vale muito a pena Ó, me droparam um IV kit aqui Eu vou pegar esse IV kit Porque vai ser importante O problema é espaço pra levar ele Eu vou estar tirando uma bebida dessa aqui Eu vou levar esse IV kit Dá pra encher ele com sangue Pra casa te precisar depois Só que como eu tô sem comida no momento Eu não vou... Não vou estar utilizando ele agora Quando eu tiver com uma reserva de comida interessante Eu uso ele E é isso Tá cheio de zumbi provavelmente Caraca, a mira do personagem tá muito boa Conseguindo acertar bastante a headshot de pistola Ok Ó, os sobreviventes aqui parece que estão tretando com... Com alguma coisa Não sei se é zumbi também Ou se é outro sobrevivente Daqui a pouco eu dou uma olhada lá Pra ver se... Não tem nenhum... Nenhum sobrevivente morto A gente aproveita e pega o loot Opa, agora sim, ó Consegui encontrar aqui um arroz Eu vou... Fazer uma transfusão de sangue Conseguimos aqui agora essa bolsa de sangue Eu vou pegar esse arroz E já vou comer ele aqui Pra continuar A recuperação A gente já vai ter uma bolsa de sangue reserva Hum... Deixa eu ver Mais comida aqui Que seria bom levar Mas... Eu tô sem espaço Vou continuar explorando aqui É, pra que não tem mais nada Vou agora... Pra encerrar o vídeo A gente tá chegando mais ou menos no final do vídeo Eu vou tá vindo aqui agora Passar por essa área aqui Subindo Vim pra esse centro do mapa aqui Pra marcar esses dois helicópteros Que faltou E eu vou tá encerrando esse vídeo por lá Vamos subir aqui agora Pra só pegar isso aqui Que eu tinha deixado aqui E vamos lá Deixa eu só ver se nenhum sobrevivente aqui em cima morreu Que se morreu Eu já vou tá aproveitando pra pegar o loot Que ficou Mas não Acho que não morreu nenhum Não Eita Eu tenho que tomar cuidado pra... Pra não perder minhas roupas Com esses lobos aqui Minha arma já tá ruim Já vai arruinar Só tem mais um disparo Paro O som do jogo tá dando uma bugada aqui agora Tá dando umas falhas Aqui tem um vilarejo Tô escutando o som de sobrevivente Provavelmente bandido Ó Tem um grupo de bandido aqui Eu vou até sair de perto Pra eles não Virem atrás de mim E eu tô sem muito som no momento Pra trocar a tira Então bora evitar Nós estamos chegando aqui nos helicópteros Dá uma parada aqui pra pegar alguns recursos Uma habilidade que faz muita falta Que eu falei lá na live É a habilidade de pegar o dobro de frutas Que fazia com que a gente ficasse muito overpower nas florestas Agora a gente não consegue ficar assim Opa, tem que dar uma distraída nesses lobos aqui Consegui distrair um E o outro não Tem que tomar cuidado Senão eu vou acabar rasgando minha Minha roupa Aí, consegui Ó, consegui achar o helicóptero aqui Porém O local tá cheio de zumbi militar E pra conseguir chegar perto ali Vai ser complicado Eu vou ativar essa habilidade aqui Pra conseguir matar esse zumbi militar Vou ter que acertar uns golpes de machado bem de perto Coisa que vai ser difícil aqui É arriscado pra caramba Eu morri até porque eu não sei que arma eles estão Ele tá, né É um zumbi apenas Ele já me percebeu aqui E ele tá muito bem equipado Ou seja, ele vai aguentar os golpes de machado de boa Bem tranquilo Eu não tenho munição na SKS Então Vai ser arriscado pra caramba Encostar nele aqui e acabar morrendo O que eu vou fazer? Eu vou me afastar daqui Tem outro helicóptero aqui Tem uma mochila de escalada aqui Tem Tem uma carabina com munição E uma mochila de escalada melhor que a minha O que eu vou fazer? Vou tirar Trocar minha mochila Por essa outra aqui Vamos pegar nossas munições Pega essas munições Essa Glock aqui já não presta Já vou jogar ela fora Já vou jogar ela aqui fora E o que eu vou fazer? Deixa eu Me organizar aqui Deixa eu tirar isso Vou desacoplar aqui meu escopo Pra não correr o escudo de acabar perdendo ele E vou pegar essa carabina M4 E vou tentar Matar esse zumbi Esse zumbi militar aqui A uma distância considerável né A certa distância dele Eita caramba Ó minha A roupa que eu tava usando Acabou rasgando aqui Mas não tem problema não A gente dá um jeito de levar Os principais índices Pronto Consegui matar ele Consegui levar um dano considerável também Bora curar aqui E agora Dá um jeito de levar Esse meu loot aqui Deixa eu jogar isso aqui fora Pegar meu Minha mira de longo alcance Vou voltar lá pra pegar aquela SKS Eu preciso levar esses dois cantinhos comigo O que eu vou fazer? Eu vou jogar fora Um pente desse aqui Levar um cantil E vou jogar fora esse saco de batata E levar o outro Até a gente conseguir encontrar outra roupa E Resolver esse problema né Basicamente é isso Vou pegar minha SKS de novo aqui Pegar ela Vou acoplar isso aqui Pra liberar um espaço E Basicamente é isso Eu vou testar esse vídeo por aqui A gente vai conseguir encontrar Todos os quatro helicópteros da ilha Agora de objetivo Falta encontrar O caminhão militar Ah não Porque essa arma aqui Tá com munições ainda Eu vou Tirar essa mira aqui Vou levar essa M4 Eu vou levar essa M4 Eu não vou ligar pra bandoleira não Porque a bandoleira é até fácil de achar Ó Tem um item aqui Que eu não sei exatamente o que é Mas eu queria que eu seja Um lançador de granada Assim Ele serve pra AK AKM AK-74 AKM AN-94 Então não vai servir pra gente Então não vou levar ela não É Ficou faltando de objetivo agora A tropa É só a gente Invade o bunker Encontrar o carro militar E ir pra quinta ilha Então é isso Eu vou testar esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado No próximo vídeo A gente vai estar Indo atrás de recursos Pra invadir o bunker E também encontrar O O carro militar Que tá faltando O carro militar Pra gente avançar Pra quinta ilha E a gente vai Então é isso aí Espero que você gostou Do vídeo de hoje O vídeo teve um pouco de ação A gente teve um pouco de aperto Na gameplay Algumas dificuldades Mas é isso aí Teve algumas mudanças A gente tá Com algumas complicações aqui Mas a gente vai dar um jeito De melhorar nosso loot Quando a gente for Invade o bunker Espero que você esteja Do vídeo de hoje Valeu Falou É nóis E fui